Aqui a gente tem total respeito e confiança que eles vão nos ajudar. Se for ver, o Romero ficou um tempo fora, nem indo para os jogos. Ele pode não ter feito gols, mas acho que ele fez boas partilhas. Claro que atacante divide o gol, tem que fazer gol, mas ele vem nos ajudando muito. Corre muito, é muito dedicado, taticamente tenta fazer a função que vai pedir. E é complicado, às vezes o Love também entra no decorrer do jogo, 20 minutos. É difícil tu entrar num jogo que está bem corrido. São cinco anos seguidos que a equipe termina o Brasileirão entre as cinco melhores defesas do campeonato. Por isso, quem joga embaixo dessas traves sabe da responsabilidade. Cássio é o dono da posição desde 2012. No primeiro ano, ajudou o Coringão a ter a terceira melhor defesa da competição. Em 2013, repetiu a dose. E na temporada passada, melhorou. Acabou como a segunda melhor defesa. Números que enchem o Camisa 12 de orgulho. Eu fico muito feliz, mas sei que é com muito trabalho que a gente consegue essas coisas. Continuar trabalhando, dedicando. E sei que não é sozinho, não é só o goleiro. Claro que acho que é uma das únicas coisas do goleiro elogiado. Quando está a melhor defesa, sim, porque é sempre muito cobrado. Mas se eu devo, é esses números, é a defesa, é o time, é o conjunto. Acho que sozinho eu não alcançaria esses números. Manter o equilíbrio, manter, por mais que a gente queira fazer gol, precisa vencer. Mas também o primeiro passo para querer vencer é não tomar gol. Então tem que se manter sólido lá atrás. E nosso time sempre foi, um time que não teve tantas oportunidades. Quando tem oportunidade, nós temos que matar. Para voos mais altos, é preciso engatar uma sequência de vitórias. E 1 a 0 é goleada. Já garante a volta do carinho da torcida. O nosso estilo de jogo é que todo mundo marca, todo mundo volta e ajuda. Então isso ajuda mais a se manter sólida. E o ataque, a gente nunca teve bastantes gols. Então a gente sempre ganhou partidas, se for ver de 1 a 0, 2 a 0, nunca com placares elásticos.